Música Começamos a competição um pouco desacreditados Ficamos em primeiro na primeira fase Também ficamos em primeiro na segunda fase De desacreditados passamos a ser orgulho para a nossa torcida Passamos pelo São Bento na quarta de final Música Vencemos o Independiente na semifinal E aí? Chegou a grande decisão e o título está bem próximo Conseguimos um bom resultado fora de casa Música Porém, nada está a ganho Agora faltam apenas 90 minutos para conquistarmos um título inédito Música Mas não podemos ficar sozinhos nessa guerra Precisamos da nossa torcida Música Domingo, às 10 horas, vamos lotar o Santa Cruz Música Música Impressionar o adversário e nos apoiar Música Estamos bem próximos de fazer história Música Música E aí? Você vai ficar de fora? Música 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 Música